Fala, nação rubro-negra! Que noite de sábado o torcedor rubro-negro pôde viver? Goleada de 6x0 contra o Bangu, estreia do Novo Gramado e do Maracanã em 2022 e o maior público desde o início da pandemia. Mas aqui no Flamengo, nada de folga. Na manhã desse domingo, o técnico Paulo Souza comandou a atividade com os jogadores no Gramado, já de olho no jogo de quarta-feira, o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Flá TV acompanhou tudo e mostra pra vocês como é que foi a atividade do Mengão. Confere aí! Flá TV Flá TV SEMEMA 2 1 3 Vamos lá E aí! Tio daí, tio daí! Tio daí, mano! Linda! Ataque! Vai, vem! Ataque! Solta, solta! Pode ir! Pode ir! Forte! Continua! Boises, pode tirar! Boises, pode tirar! O Boises, o pode tirar! Abre! 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 Machona! Aguarda! Aguarda! Ei! 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 Boa! 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 Eito! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL Então é isso, Nação Rubro Negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Treino intenso, já focado no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A gente volta nessa segunda-feira aqui no Ninho do Urubu com muitas novidades na Flá TV. O resenha do craque com o zagueiro Léo Pereira e também o análise Flá TV mostrando tudo o que aconteceu no jogo contra o Bangu. Eu te espero lá. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flá TV.